Então, registrar meu agradecimento aqui a Rosane Corner, não sei como é que fala o nome dela direito, ela registrou aqui a minha música Dolente, ficou bem legal, e ela conseguiu captar que é uma música para viola e viola, viola de orquestra, e ela fez com viola e rabeca. Ficou bem legal, bem legal mesmo, fiquei muito satisfeito, muito agradecido, eu não tenho certeza se ela é lá de São João del Rei, mas ela é aluna do Max Salles, de lá de São João del Rei, o Max Salles está fazendo uns trabalhos bacanas também, tem uma parceria com o Cássio, e enfim, estão agitando, fazendo umas coisas bem legais lá em São João del Rei, Deus siga abençoando. E é muito legal ver as pessoas, né, pegou a música, fez e tal, e eu me sinto homenageado e muito grato, tá? Então, muito obrigado aí, Rosane e toda a galera, um abraço para todos vocês. Dolente está no canal aqui, mas pode procurar também no canal da Rosane, né, tanto faz, Rosane Corner ou Corner, deixa eu ver se dá para ler o nome dela, ó, Rosane Corner, só procurar aí, e tem as nossas versões também com orquestra e tal, tá bom? Oração, muito obrigado.